Vamos só recapitular, ok? Em conjunto. O objetivo é, eu tenho que tirar uma bola daqui deste sítio, o balde não pode sair daqui. Isto estamos todos em concordância. Porque aqui diz, depois de lançares a bola, não podes tocar nela ou colocá-la no caminho certo para o balde do lixo. Qual o caminho certo do balde do lixo? Tem o caminho certo? A prova é para realizar a onda? É arbitrário também, livre-arbítrio. Portanto, seres individuais, seres pensantes. Estão a me irritar com isto! Calma, calma. Calma, calma. Eu não estou entendendo mesmo. Eventualmente a um sítio que bata muitas vezes. Ih, ele é que foi fino. E vocês criaram este cenário aqui porque parece-vos que um vida ativo seja neste local. NÃO! Lembras-te qual foi a primeira bola? Lembro-me, mas ela nem saltou, claro. Um. Ah, cagotão! Anda filha da p***. Espera aí. Beijo. Mas quem é que inventa isto? Ninguém disse que o balde tem que estar de pé. Olha, uma balizinha, não é, amor? As luzes nos nossos olhos. Que ser brilhante, não é? Pensante. Muito bem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tocou aqui. Eu senti. Eu sou honesto. Epá, acho que este é uma grande bola, meu. Oh, eu posso só pô-la. Boa! Que burra! Espera aí. Se não saltou foi muitas vezes, não é? Hã? Pois não. Anda, ursa. Vieta. Chega. Ai! Eu acho que é aqui para o Chedo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Super esperto. Ele escolheu uma saltitura, meu. Anda. Não estou a acreditar. Eu já estou a suar. Eu vou chamar esta prova, a prova do funil. Portanto, isto é um rio que confia nas suas margens. E as margens vão trazê-la a bom porto, a bom cesto. Neste caso, ok? Eu odeio esta bola. Ai! Não acredito! Então agora não mexe mais? Não, a não ser que... Posso ir mais? Podes fazer mais tentativas. Posso. Filha da... Não. Foi duas, não é? Não, foi duas. Foi duas. Super! Ai que cacete! Dois. Foi onze, acho eu. Filha da... Eu podia tocar no cesto? Não posso tocar no cesto. Cinco. Já estou a suar do bigode. O caminho certo do bode de lixo. Onde é que é o caminho certo para o bode de lixo? Um de vocês, venha um caco. Preciso mesmo de vocês. Oh, deita-te, mano. Por favor. Deita assim mesmo, que confia em mim. Deita-te. Costas para ele. Isso. Vocês são um funil, ok? Pensem como é um funil! O caminho certo do bode de lixo. O caminho certo do bode de lixo. O que é? Isso! Dentro! 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 O que é que é junto seu? Dentro! Vejam as imagens! Olha! Nós agora analisamos e depois dizemos qualquer coisa. Até já. Obrigado. Caminho certo para o bode de lixo. Não, o caminho certo do bode de lixo é no lixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas não podias guiar a bola? Acalgo! 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 Não é aqui. Eu tenho que levar esse bode para o estúdio? Eu não vou deixar de falar com a bola de futebol.